Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, assistentes, presentes. Senhor presidente, eu recebi hoje a resposta da secretária de saúde, uma solicitação que eu fiz via ofício. Inclusive, eu falei até com a secretaria hoje, porque eu fiz um pedido de informação e as respostas já vieram através desse ofício. A gente vai ver uma forma, de repente, da gente, da última forma, em linguagem militar, cancelar essa solicitação através do pedido de informação. Enfim, a gente faz solicitações, muitas vezes parece chato, mas a gente busca respostas e questionamentos da população. E também, enfim, passar tranquilidade para a população. Quanto à Uteni Covid, lá do hospital, teve a empresa que foi contratada para a prestação de serviço e também a parte estrutural. Então, na resposta da secretária, que eu estou procurando aqui o ofício de saúde, a gente tranquiliza a população e tem como também os novos vereadores fiscalizados. Por exemplo, onde tem lá a área Covid, tem os leitos, UTI, nós temos... Estão ouvindo aí, Caimara, com a panela gelada? Estamos ouvindo, excelência, estamos ouvindo, sim. Nós temos equipe médica específica para essa área. Então, eu fiz a solicitação, né, no ofício, solicitando na escala desses profissionais, quando que eles começaram suas atividades, que, se não me engano, são 90 dias nesse contrato, né, nessa contratação. Então, é importante saber quando começou e saber até quando podemos contar com esses profissionais. A equipe é composta de um enfermeiro, um fisioterapeuta, técnicos enfermais e de um médico intensivista. Com esses dados, eu, por exemplo, tenho aqui a escala deles, né, de serviço desses médicos, durante todo o mês. Eu pedi, inclusive, cadastro CRM, enfim, a escala deles de 24 para 96. O que eu quero dizer? A gente passar para a população que nós temos, contratado, com recurso público, equipe de intensivista, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem. Específica para essa área de Covid, junto ao equipamento, monitor, cadro e pessoa, respiradores, para a área do Covid. E são seis, mais quatro, para a enfermaria. Então, a gente passa isso para a população, até na maneira de uma forma de tranquilizar. E para os colegas, que quando, de repente, forem lá fiscalizar, saberem que a gente tem que contar com esses equipamentos. Quanto à questão do guarda-corpo, que o colega vereador Messias colocou, e foi muito bem lembrado, vereador, que a cobrança que a Vossa Excelência fez muito oportuna, eu fiz, por exemplo, em 29 de outubro de 2018, a solicitação do guarda-corpo ali no porto, na ponte ali próxima, que a Vossa Excelência falou ali na Peralinha, na Itamar Gomes. Eu fiz em 2017, solicitando o guarda-corpo lá na ponte da Transmac, em março de 2017. E fiz solicitação reiterada, inclusive com publicação em matéria jornalística, ali na Torre da Rádio, para o assentamento Cureza. Então, quer dizer, são solicitações antigas que a gente já fez e a gente continua batendo. Quanto ao recapiamento asfáltico, eu tenho aqui solicitação, as últimas, dezembro de 2019, ofício 25 de 11 de fevereiro de 2020, mais ofício 35 de 28 de fevereiro de 2020, nas ruas, uma delas, a Rua José do Fonte Tavares. Eu pude observar também, e parabenizo a colega que apresentou a indicação, e eu ia falar no assunto da APAI, também vou falar a respeito disso, falando a respeito da APAI, é uma luta nossa pelas pessoas com necessidades especiais. Não só na APAI, mas também as pessoas, que não fazem, que não tenham acompanhamento por essas instituições. Você deu mais dois minutos, Vossa Excelência, Filipe. Agradeço. Então, a gente ficou feliz, teve uma emenda que eu anunciei, que a gente conseguiu um parabai de 100 mil reais. Eu quero dizer que a gente batalhou muito, que não foi só ir em Brasília e conseguir. A gente teve que auxiliar, inclusive, lá na APAI, entendeu? Com suporte, a gente agradece também ao gestor de convênio da Prefeitura, teve a participação, um gestor de convênio de outro município, que a gente acionou para auxiliar, e a licitação já foi feita por pregão eletrônico, por sistema e todos os equipamentos, insumos que a APAI necessitava e que poderiam ser adquiridos com essa emenda que a gente conseguiu, já foram comprados e estamos aguardando apenas a entrega desses insumos, desses equipamentos. Então, a gente fica feliz com a instituição que presta um excelente serviço à Conceição de Macabu. A colega substituiu aí uma van adaptada e eu parabenizo a iniciativa também da colega, já que a gente tinha falado da APAI, e está reiterando também uma solicitação que a gente também fez através de indicação legislativa. e eu fico feliz, vereador, pela sua sensibilidade e por estar aí me reforçando. Esse ano eu não fiz indicação, mas eu não estou achando aqui agora que são muitos papéis, como você mesmo fala, a indicação da... A van adaptada, então eu fico feliz em ver os companheiros, os vereadores, o vereador Messias, que diz respeito à solicitação aí da rua, da ponte, a vereadora colega que também fez essa indicação. A que eu fiz foi em 24 de maio de 2018, a 087. E a gente aguarda, já estamos em 2020, e quem sabe agora, vereadora, a gente com essa indicação de vossa excelência, que eu também fiz em 11 de maio de 2019, a gente consiga atender as pessoas com necessidades especiais com essa van adaptada, que realmente é um sonho da gente para poder atender essas pessoas tão especiais. Senhor presidente, eu não tenho mais... Minha pauta hoje está encerrada, eu tinha outro assunto da educação, mas não vou me estender, até porque meu tempo já está encerrado. Agradeço aos colegas e a todos por essa oportunidade. Obrigado, presidente.